A Riot tá inventando 15 mil pings diferentes, 15 mil, frieza, beita, fica de 4, joga pro alto, qualquer coisa mano, mas os cara se recusa a colocar comando de voz mano, os cara se recusa a falar, Eco, seu filho da puta, para de fazer a porra do lobo e vem pro top, dá moral pra partilhante que ganhou, pra pegar 5 barricadas, em vez de pegar o dragão do vento, que tu nem fez, entendeu? Isso nunca aconteceria, isso nunca, a gente 100% ganharia esse jogo cara, 100% ganharia esse jogo cara, 100%.